Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia pessoal, a Jaquinha morta Tivemos a academia juntas hoje E eu terminei meu treino para esperar uma ela Que é a hominha de academia Porque não quer sair Bora heterotope Gente, a Jaquinha enquanto não tira uma foto perfeita no espelho da academia Ela não vai embora Heterotope, é a Jaquinha, tá? Gente, é sério, é a busca da foto perfeita Olha gente, que linda É, vamos respirar Estou aqui terminando com a Lorena e eu quero que ela fale do meu desempenho Gente, estou surpresa, ela está de parabéns Está arrebentando o treino hoje, pegou pesado Está com tudo, agora vai Ela ficou chocada Vamos tomar um negócio também? Com o estouramento Com o estouramento Meu amor, não tem mais lindo não É o mais fofo Oh meu Deus Dois meses atrás eu abri uma caixa de perguntas aqui no meu Instagram Perguntando quem vocês me indicavam, empresas que faziam e instalavam cortinas E vocês me indicaram a melhor e é a melhor e eu posso provar nessa imagem a seguir Olha as minhas cortinas Essa é uma cortina do meu quarto E olha o tanto que ela é linda Aqui em cima, ó, é linho E eu já estava usando o blackout Agora as minhas instalaram a parte de cima e eu estou apaixonada Viemos no nosso restaurante favorito para ela comer uma torta de limão E não tem a torta de limão Eu nunca gostei de uva passa na minha vida Até que eu comi ontem e hoje eu coloquei na salada de novo Eu não sei o que está acontecendo comigo, estou ficando preocupada E aí Conselho para a vida Cuide da sua Tchau Tchau